Você vai até lá, pega essa criança e traz pra mim. E esse bebê? Ele tirou a vida do meu único filho. Some com esse bebê. Pra sempre. Preciso da sua ajuda. O nome dela é Luz. Você será forte e corajosa. E terá muito valor. O avô dela descobriu tudo. Vocês mentiram! Nunca falaram do meu avô. Não! Isso! Isso! A avô sempre fala que nosso anjo da guarda é um animal. E um neão vagaluno. E eles sempre mostram o melhor caminho pra gente, Curiazinha. É que é um internato. É uma escola onde as crianças moram. Qual que é seu nome? Joca. Eu vou confiar em você. Tem com isso? É só uma escola? Perfeito pra se esconder. Quando você vai ter que contar pra gente quem é e como chegou aqui? Perdi alguma coisa? Perdi alguma coisa? Você não tem muita coisa. Papai! Paltou! Obrigada, gente. Vocês estão salvando a minha vida. Pode confiar. Ele é o professor Marco de Biologia. Que ele é como se fosse nosso pai. Eu sou o Kamei. A gente não fica sentado esperando as coisas acontecerem. A gente vai atrás pras coisas derem certo. Nunca se sabe quando a escola vai precisar de um super-herói. Quando estiver tudo escuro, olha pra essa luz aqui dentro. Ela vai te guiar pro melhor caminho. Vou levar para a sociedade. Na verdade, não é? Não vai me a passar por mim. Agora eu deveria me expressar.